Todo mundo só fala do coronavírus, não é para menos. O assunto é sério, tão sério que a Prefeitura tomou medidas importantes e necessárias. Aulas dispensas, shoppings, academias, cinemas e parques fechados, praias interditadas. Só os serviços essenciais da Prefeitura estarão funcionando. Proteja-se por você e por todos. Com a sua ajuda, vamos vencer o coronavírus. Com a sua ajuda, vamos vencer o coronavírus.